é para você jaqueline pode ficar aí mesmo minha amiga ai minha amiga, eu queria que você ficasse mais aqui no cantinho me confia em mim, pode ficar aí que tá legal surpresa pra você e eu tenho mais uma chega mais família eu queria que vocês ficassem bem juntinho da nossa homenageada quero que ela sinta-se abraçada por vocês bem juntinho jaqueline, antes de começar essa homenagem pra você se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor a reação que muita gente tem geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a mensagem e a maioria das pessoas pensam assim meu Deus, que mico, que vergonha Deus me livre de receber um negócio desse tem aquelas mulheres que falam assim se fizer um negócio desse pra mim eu nem apareço mas eu sempre falo pra essas mulheres fiquem tranquilas vocês nunca vão receber porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece pra receber esse tipo de homenagem, minha amiga a mulher tem que merecer e feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história com uma pessoa que vale a pena porque vamos combinar, minha amiga tem tanta mulher casada com os maridos tão Zé Ruela que a mulher chega pro cara e fala assim amor, você me ama? e o Zé Ruela responde você sabe eu não preciso falar fora aquela mulher que casa, faz aniversário o marido vai lá e compra um fogão uma panela elétrica um micro-ondas um airfryer e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim gostou amor, é pra você o que eu quero dizer pra você, minha amiga é muito simples você tem o privilégio de receber do seu amor do seu maridão o maior presente que alguém poderia te dar e não é a loucura de amor o maior presente que ele tá te dando chama-se tempo o tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente pra te dar esse momento pra trazer os seus filhos pra cá pra te levar pra jantar pra passear hoje porque hoje é o seu dia e hoje você pode tudo feliz a mulher que tem esse privilégio, minha amiga tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui porque uma coisa é fato alguns presentes tem preço e outros tem valor eu vou te dar um exemplo presente que tem preço uma calça uma camisa um tênis um sapato uma blusa e por aí vai e é maravilhoso receber presente que tem valor eu sempre dou isso como exemplo se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe pergunta pro filho que não pode receber esse abraço e ele vai te falar o valor de um abraço eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na sua família quem tá te dando esse presente minha amiga com muito amor e muito carinho é o Alex o Andrei o Leidson a Marcele o Bruno a Manuela a Isabelle muita gente que queria estar aqui mas o pessoal tá trabalhando não podem estar aqui mas tem o pessoal fazendo uma live aqui e a gente tá gravando aqui pra você eu não ia te falar mas como meu nome é Nelson nome de fofoqueiro eu vou te falar eu tenho um canal no Youtube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores a gente é meio famosinho na internet então dá tchauzinho pra mim aqui porque amanhã você vai estar famosinho esse vídeo vai estar no Youtube e no Face receba essa mensagem com muito amor com muito carinho queria que vocês ficassem bem juntinho na nossa homenageada que se ela desmaiar ela não cai no chão receba com muito carinho essa mensagem de toda a sua família pra você minha amiga hoje a nossa família está em festa mais um ano se completa para você mais um ano da tua ternura do teu carinho da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras e mesmo assim você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer muitas vezes observo suas preocupações com a saúde deste com os problemas daquele nunca jamais nos prive da sua presença da tua companhia e saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem que haja muita prosperidade em sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados te amamos muito feliz aniversário uma salva de palmas para a nossa homenageada a dedicação para te dar esse presente minha amiga ela foi tão intensa que seu amor falou comigo para você ter uma ideia essa mensagem está reservada para você acho que é uns dois, três meses atrás só para você ter uma ideia do que esse cara se dedicou para te dar esse presente em nome dele dos seus filhos e da sua família tudo que você está vendo e ouvindo tem um toque pessoal do seu amor e ele deixou um recadinho para você que diz mais ou menos assim por favor não me mate mas se for que você me mate de beijos e abraços porque eu quando pensei em te dar esse presente em meu nome em nome dos nossos filhos em nome da nossa família a minha intenção não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada de bom sucesso de Guarulhos de São Paulo a minha ideia é sim fazer você se sentir a mulher mais amada do universo porque você não tem noção do que eu sou capaz de fazer para você e por você eu sei que eu não sou fácil mas eu sei que você também não é às vezes temos as nossas diferenças claro que sim como qualquer casal mas o mais importante o que nos une é principalmente a nossa história e o nosso amor e essa foi a forma que eu encontrei principalmente para te dizer obrigado obrigado por aceitar as minhas qualidades os meus defeitos as minhas manias obrigado até por mim estar superando a minha timidez e estar aqui te dando esse presente meu nome e em nome da nossa família obrigado por me fazer um homem melhor completo feliz e realizado e se muita gente acha que o presente que eu estou te dando é o maior mico do mundo para todas elas eu grito e falo bem alto mico mico é não ter ninguém para amar e eu eu amo você feliz aniversário meu amor uma salva de palmas ae ai que da hora pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece isso todo mundo bem juntinho quero que ela sinta se abraçada para vocês eu acho que você minha amiga tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida a força da palavra família amor amizade quando eu cheguei com o carro aqui eles estavam assim Nelson não chama a gente para falar no microfone que nós morre de vergonha nós é muito tímido pelo amor de Deus e eu acho que eu não vou chamar mas eu acho que eles vão pelo menos dizer uma frase que eu tenho a certeza que é o que eles estão sentindo eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Jack obrigada vai de bater palmas não minha amiga eu sempre falo que como eu disse para você no início alguns presentes tem preço e outros tem valor eu acho que esse é um presente que vai ficar na sua memória afetiva porque você com certeza tem a sorte de conhecer o significado da palavra família amor e amizade e isso minha amiga isso não tem preço então pessoal quem souber solta a voz parabéns parabéns a você bom Minha amiga, parabéns Por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Amor, amizade Eu acho que as crianças hoje vão dormir fora Porque esse cara hoje vai querer dormir sem roupa Oi, oi Para encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu gente, tchau pessoal Tchau meninas Olá mestre E é isso aí pessoal, mais uma loucura de amor Dessa vez aqui em Guarulhos Na região de bom sucesso Para celebrar dessa grande mulher Legal né Ela achou que ia receber, ia pagar o maior mico da vida dela E na realidade teve uma das suas maiores emoções Por isso que eu sempre falo Dê para a pessoa Aquilo que você tem de mais precioso O seu tempo Beijo, fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu